Eu queria te falar de coisas Que o amor constrói E a razão das lágrimas dos olhos É o amor que dói Não foi difícil pra anotar Você sumiu da minha vida Foi tão difícil suportar Às vezes me peguei chorando às escondidas É tão difícil não morrer Sem ter o seu amor querida Mais impossível é viver sem você Pra fazer amor na minha vida Eu queria te falar de coisas Que o amor constrói E a razão das lágrimas dos olhos É o amor que dói É o amor que dói Não foi difícil pra anotar Você sumiu da minha vida Foi tão difícil suportar Às vezes me peguei chorando às escondidas É tão difícil não morrer É tão difícil não morrer Sem ter o seu amor querida Mais impossível é viver sem você Mais impossível é viver sem você Pra fazer amor na minha vida E a razão das lágrimas dos olhos Não foi difícil não morrer Não foi difícil pra anotar Você sumiu da minha vida E a razão das lágrimas dos olhos Foi tão difícil não morrer E a razão das lágrimas dos olhos 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 E a razão das lágrimas dos olhos